O Estatuto de Residente Não-Habitual dá benesses fiscais a quem residir pelo menos 6 meses em Portugal, uma medida que está a ser amplamente aproveitada pelos franceses, em particular os séniores. Mas os imigrantes portugueses, principalmente os que já estão reformados, podem também requerer o Estatuto com todas as vantagens que lhe estão associadas. Para além dos franceses nós temos tido também muita procura de pessoas portuguesas residentes em França, quer de há menos tempo, quer de há mais tempo atrás, e isso cada vez mais é uma realidade que nós estamos a sentir e que pretendemos também capturá-la, como é óbvio. Apesar de nós termos cada vez mais procura também dos ditos imigrantes, eu diria que ainda não se aperceberam na íntegra da potencialidade desta benesse. Portanto, é algo que também, certamos como este, são importantes para promover. Mas ainda são poucos os imigrantes portugueses que se aperceberam dessas mais-valias. Uma falta que se tentou colmatar no Salão do Imobiliário Português que decorreu recentemente em Paris. Vantagens fiscais conferidas pelo regime do residente não habitual que podem e devem ser maximizadas pelos imigrantes portugueses.